Opa, meu querido e minha querida, cafezinho quente, Deus cuida da gente, não é verdade? Meu querido, meu querido, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. E agora? O que que Bolsonaro e Silas Malafaia vão fazer da vida deles? Porque Bolsonaro convidou, convidou não, Bolsonaro convocou para uma manifestação no dia 25, no último domingo desse mês, lá na Paulista. E segundo Bolsonaro, era uma manifestação pra quê? Pra quê? Pra quê, meu querido? Era uma manifestação pra ele se defender. Só que a gente sabe que não seria uma manifestação pra Bolsonaro se defender. Seria uma manifestação, ou será uma manifestação, para Bolsonaro atacar. Aliás, Bolsonaro não. Não, talvez Bolsonaro, não é? Para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o TSE, para atacar Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele vai se fazer de vítima, vai se fazer de vítima, de perseguido, não é? Que não fez nada no verão passado, que ele é um santo. E ele disse que essa manifestação não é pra isso. E nós sabemos que não é pra isso. Ele usou a camisa da seleção brasileira, com essa cara de pobre coitado lascado, de cachorro morto, pra se fazer de vítima e pra convidar as pessoas para um ato no dia 25, na Paulista. E detalhe, ele convocou todos os deputados e senadores do PL para estar presentes. Foram convocados. Andréia, você acha que os 99 deputados federais do PL vão estar presentes? Se mantiver essa manifestação, não. Se tiver presente, vai ser a mesma trupe de sempre. Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Carla Zambelli, Magno Malta, o Gustavo Gaia. Se tiver presente, vai ser a mesma galera que sabe o que fez no verão passado. E que tem o rabo tão grande quanto o de Bolsonaro. E que é mais ou menos assim, ó. Se o barco afundar, a gente afunda junto. Mais ou menos isso. Porque não irão todos. Uma minoria de deputados e uma minoria ainda menor de senadores. Leia-se. Magno Malta, Rogério Marinho. Se for, estarão presentes nessa manifestação. Por que, Andréia? Nós sabemos que essa manifestação, ela não terá controle. Controle no sentido de que não haja ataques à democracia. No sentido de que não haja ataques às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, o TSE, como Alexandre de Moraes. Eles até venderam essa ideia, quando Bolsonaro convocou, fez o vídeo de convocação. Até venderam essa ideia de que não é para ter cartaz para atacar ninguém e nada mais. Só que tem pessoas ali que não têm controle. E uma dessas pessoas é exatamente Bolsonaro. Mas não só Bolsonaro. Quem vai estar presente também, vai discursar ali, é Silas Malafaia. Nós sabemos que Silas Malafaia, ele tem... Inclusive, eu mostrei ontem para vocês. Ele tem feito vários vídeos com um discurso de ataque direto a Alexandre de Moraes. Chamando Alexandre de Moraes de canalha, de bandido. De bandido. E de... Alexandre de Moraes tem que ser preso. Que alguém tem que parar Alexandre de Moraes. Uma série de situações. Que Alexandre de Moraes está sendo arbitrário e toda situação. Quem? Silas Malafaia. E Silas Malafaia vai estar amanhã... Amanhã não. Vai estar nessa manifestação, dia 25. E mais. Silas Malafaia, pelo que tudo indica, é um dos financiadores. Segundo a CNN, Silas Malafaia alugou, até o momento, o principal trio elétrico. Para que ele possa discursar e quem mais quiser discursar. Tipo Magno Malta, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia e o próprio Bolsonaro. E eu pergunto para vocês, quem é que vai fazer o controle da língua de quem é dominado por ela? Como Silas Malafaia. Ninguém. Então vai ser discurso golpista. E não será discurso de defesa. Não. Serão discursos de ataque de Bolsonaro e do grupo dele em relação ao TSE e Alexandre de Moraes. E é interessante, como é interessante a gente perceber o desespero das pessoas e o pânico das pessoas. Por que eu digo isso? Bolsonaro, ele está errado no seu tempo, no seu time. Por que, Andréa? Supremo Tribunal Federal não vai prender Bolsonaro agora. Mas, preste atenção no que eu vou te falar. Não iria prender Bolsonaro agora. Não, Andréa, não. Polícia Federal está investigando. Paulo Goneta aceitando todas as situações que trazem um arcabouço probatório importante. O Supremo Tribunal Federal está dando as ordens paulatinamente de busca e apreensão para realmente alcançar as provas. Só que Bolsonaro, com esses atos, e que não vai ter controle, nós sabemos, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, de tentar mostrar um capital político, uma capacidade de ir ali a regimentar as pessoas para manifestações, e que vai traduzir-se em ataques novamente à democracia, isso pode ser entendido como o quê? Uma tentativa de obstruir a justiça, de intimidar o Supremo Tribunal Federal. E, se for assim, abre-se a porta da cadeia, porque isso é um dos requisitos que dá margem para a decretação de pedido de prisão preventiva. E, para além disso, algumas pessoas vieram no canal me perguntar, Andréa, Bolsonaro, a depender do que ele fizer e do que ele disser, nessa manifestação, ele pode ser preso em flagrante? Pode. Pode, pode. E do contexto, de tudo que está acontecendo, se Bolsonaro, de repente, der uma louca, a louca, né, voltar àquele Bolsonaro de quando era presidente da República. Não é isso aqui, não. Bolsonaro, quando era presidente da República, se ele pegasse, lá, no dia 25 agora, ele ia chamar Alexandre Moraes de canalha, como já chamou, de cretino, Edson Fachin, xingar Luiz Barroso, como já xingou, ele ia fazer o cross, mas ele podia sair e ter a prisão em flagrante ali estabelecida. Só que eu não acredito que ele vai fazer isso. Ele vai, coloca aquela outra fotinha, ele vai fazer a cara de pobre, coitado, lascado, perseguido, para ver se as pessoas se comovem, fiquem com dó dele. Inclusive, ele foi vaiado ao porto de Brasília. Vaiado, vaiado, vaiado. E a casa de Bolsonaro está caindo. Inclusive, o advogado de Mauro Cid, deu uma entrevista na Band News, o advogado de Mauro Cid. E eu vou te falar uma coisa. Aqui, esse aqui, ó. O advogado de Mauro Cid. Ele, cara, eu fiquei assim, o cara falou o seguinte, o advogado de Mauro Cid, que não interessa mais nada. que a única coisa que eles estão imbuídos em fazer é defender e Mauro Cid se defender. Foi muito vermente. Ele falou, não, nós vamos fazer de tudo para defender Mauro Cid. Acabou. Aí, o repórter lá do Band News perguntou, e a questão do golpe? Como é que é isso? Teve golpe? Não teve? Como é que é isso? Ele falou assim, teve tentativa de golpe. Aqui, ó. Advogado de Mauro Cid. Ele falou, teve a tentativa de golpe, sim. Só não aconteceu o golpe porque comando das Forças Armadas, Exército e Aeronáutica, não aceitaram. Se não, teria tido golpe. Teve a tentativa de golpe, só não aconteceu o golpe porque os militares, o comando da Força Armada, das Forças Armadas, não aceitaram o golpe. Quem disse? Advogado de Mauro Cid. coronel, tenente coronel, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Então, meu querido, aí, aí, a, a, a repórter perguntou também, e o vídeo? O vídeo? Foi Mauro Cid que passou o vídeo, aquele vídeo, de Bolsonaro com os seus ministros, que vazou agora, que a polícia, que a Polícia Federal, não, que Alexandre de Moraes liberou o vídeo da reunião golpista ali, antes das eleições. aí, a, o repórter perguntou para o advogado César Bittencourt de, de Cid, Cid Gomes, Cid Gomes, de Mauro Cid, se, foi Mauro Cid que entregou o vídeo para a Polícia Federal. O advogado dele falou, não, não foi Mauro Cid que entregou, não. Não foi. Mas Mauro Cid vai entregar. Tudo que tiver para entregar, Mauro Cid vai entregar. o que nós vamos fazer de tudo para defender Mauro Cid. E Mauro Cid vai fazer de tudo para se defender. É, meu querido, minha querida, falar uma coisa para vocês, os ratos estão saindo do barco. E Bolsonaro tem muita gente para levar junto com ele. Só que muitos vão se salvar na medida do possível, é claro. E para isso, vão ter que, ó, vão ter que abrir o bico. Vão ter que abrir o bico, viu? Valdemar Costa Neto. Eu falei aqui para vocês, meu querido, que Valdemar Costa Neto já tinha sido engolido pelo crocodilo. Valdemar Costa Neto, ele alimentou o crocodilo. E chegou uma hora que ele foi devorado pelo crocodilo. O crocodilo é Bolsonaro. E agora, o crocodilo morro vai aproveitar de toda essa situação e já está se aproveitando para afastar de vez Valdemar Costa Neto da presidência do PL. O que é isso, André? vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal chegou a prender Valdemar Costa Neto por uma arma sem registro e por uma pepita de ouro sem registro também na busca e apreensão em relação à tentativa de golpe. E dentro as medidas ali restritivas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não podem se comunicar. Por quê? Não pode haver comunicação entre as pessoas que estão sendo investigadas. Os investigados pela tentativa de golpe não podem se comunicar um com o outro. E Valdemar Costa Neto hoje ainda é presidente do PL. Bolsonaro também é presidente do PL de honra lá. De honra. Presidente de honra. E o que que eles estão estudando? Afastar Bolsonaro, André, da presidência de honra? Não. Eles estão articulando afastar o presidente de fato ou pelo menos deveria ser mas pelo jeito não é porque é ele que possivelmente será afastado. Eles estão organizando e se articulando no partido para afastar Valdemar Costa Neto da presidência do PL. Manter Bolsonaro como presidente de honra e adivinha quem que eles querem colocar no lugar de Valdemar Costa Neto? Filho de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. É o crocodilo acabando de engolir ali Valdemar Costa Neto. Isso tudo para quê? Para poder então se comunicar em relação à situação das eleições agora municipais de prefeitos e vereadores que são muito importantes que serão as bases eleitorais das eleições de 2026 para presidente da república senadores deputados enfim e governadores. mas Andréia o certo seria afastar o presidente de honra não o presidente de verdade o certo seria esse só que talvez o presidente de verdade esteja aqui é o crocodilo que vai aproveitar para engolir de vez Valdemar Costa Neto viu meu querido isso vai ser bom para Bolsonaro Andréia? Depende depende do tamanho da ira e da mágoa de Valdemar Costa Neto que sabe de muita coisa e Valdemar Costa Neto a gente sabe que ele sai do barco antes que ele afunda geralmente então vamos ver meu querido Arthur Lira Arthur Lira deu entrevista antes de sair para o doutor eu não me engano Bolsonaro é miliciano antes de sair lá para para desfilar na escola de samba em que o prefeito João Henrique lá de Maceió deu oito milhões para a escola de samba de dinheiro vindo de emendas parlamentares não é e foi desfilar ele o prefeito na escola de samba né e falar nisso Maceió deve estar muito bem né Maceió a saúde deve estar muito boa a educação lá em Maceió deve estar uma maravilha não é verdade a segurança de Maceió então nem se fale tá um espetáculo não é verdade tanto que pegou oito milhões ao invés de gastar lá em atendimento a população direta com saúde educação segurança e tudo mais não pegou oito milhões e gastou na escola de samba aí André você é contra escola de samba você é contra cultura não eu não sou contra escola de samba eu não sou contra cultura eu não sou contra investir dinheiro em cultura enfim de forma alguma mas a gente tem que ter prioridades a educação tá uma merda a saúde tá uma merda a segurança tá um caos aí pega oito milhões e injeta em escola de samba aí não querido aí é uma distorção de prioridades que aí eu não posso concordar só isso mais nada bom ele antes de entrar lá meu doutor eu não me engano o Bolsonaro é miliciano lá na escola de samba ele deu entrevista pra TV Arthur Lira e foi perguntado pra ele o que que a Câmara de Deputados Federais pretende fazer em relação em relação às operações da Polícia Federal ali ó no toque 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 de deputados federais perguntou pra ele ele pegou e falou assim olha a Câmara de Deputados Federais não pode fazer nada a Câmara de Deputados Federais não pode fazer nada a Polícia Federal está fazendo as operações com ordem judicial então não tem nada que a gente possa fazer quem deve se defenda quem deve vai ter o devido processo legal e tudo mais vai ter oportunidade de se defender e pronto a Câmara de Deputados Federais não tem que fazer nada e não pode fazer nada é aquilo que eu venho falado e explicado pra vocês enquanto isso o mundo do maravilhoso o mundo de Bob dos bolsonaristas estão dizendo aí que Lira vai pra cima de Lula pra derrubar Lula e Rodrigo Pacheco vai pra cima de Alexandre de Moraes pra derrubar Alexandre de Moraes só mais 72 horas vamos pra manifestação e tudo e tal e tudo cuidado hein cuidado a torcida do Corinthians a princípio estão falando da torcida do Corinthians mas já estão dizendo que outras torcidas estarão lá no dia 25 na Paulista e que eles estão de saco cheio desse tipo de manifestação usando bandeira do Brasil pra envolver com politicagem então cuidado cuidado que o bicho vai pegar eu eu não iria de jeito nenhum nessa manifestação só se fosse pra me filmar porque o que vai ter de tornozeleira eletrônica nessa manifestação não vai ser brinquedo inclusive põe foto daquela senhora lá pra mim tá lá no 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 whatsapp a foto daquela senhora aquela senhora no cadê o celular o outro na outro sei lá deixa eu mostrar aqui pra vocês inclusive tem uma senhora coitada eu tenho dó eu não vou mentir pra vocês vocês sabem que eu tenho dó tem uma senhora tem um dó mas ela vai ela vai responder não tem jeito tem uma senhora que ela foi pro 8 de janeiro diz que é cristã da igreja e tudo só que ela foi pro 8 de janeiro gravou um monte de vídeo fazendo terror lá no 8 de janeiro na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro aqui ó tem até esse videozinho dela aqui dá uma olhada vou voltar aqui foi muito rápido pronto tá bom essa senhora aqui ela tava lá nesse vídeo ela tava lá já no plenário destruindo fazendo terror e ela postou vários vídeos anteriores fazendo terror e tudo pegou 17 anos de cadeia agora 17 anos de cadeia por tentativa de golpe de estado por tentativa de abolição violenta ao estado democrático de direito por dano ao patrimônio o dano ao patrimônio tombado por organização criminosa 17 anos de cadeia bota Bolsonaro aqui atrás pra mim com aquela cara de coitado lascado por causa disso aqui ó acreditou nisso aqui e isso aqui tá tão desesperado que ele postou ontem aqui me dá aquela fotinha da traíra ele postou ontem nas suas redes sociais Bolsonaro essa foto aqui aqui ó bota aí aqui ó ele botou essa foto mas eu vou botar aqui pra você a foto tá meio escura mas dá pra ver tá meio escura aqui né é Bolsonaro com o pai dele e o Bolsonaro tá segurando um peixe aí ó é uma traíra uma traíra bem grande quase o tamanho dele quando ele criança coisa fofa o que que aconteceu ele postou isso e falou os traíras uma traíra grande o que que tá acontecendo Andréa eu acredito isso aqui é a minha percepção Andréa falando eu especulando ele convidou várias autoridades e está convidando várias autoridades pro dia 25 de fevereiro e elas não estão aceitando entre elas Tarcísio de Freitas prefeito governador de São Paulo entre elas Nunes o Nunes ali prefeito de São Paulo governador e prefeito de São Paulo acredito que foram convidados para essa manifestação que Bolsonaro convocou pro dia 25 em que as torcidas organizadas algumas estão já tá ventilando aí que estarão lá que estão de saco cheio do uso da camisa do Brasil pra patifaria de política eu acredito que muitos estão ó não nós já temos uma agenda pra esse dia é o que Bolsonaro tá ganhando de resposta viu gente Bolsonaro está convidando várias autoridades pra essa manifestação no dia 25 e muitas delas estão dizendo ó que pena que pena eu já tenho uma agenda pra esse dia aí por isso que ele postou isso aqui ó ele junto com o pai dele ele com feixe uma traíra desse tamanho aqui ó traíras e ele colocou traíras e foi o mesmo adjetivo que ele usou em relação aos militares que não quiseram aderir ao golpe tem conversas de whatsapp em grupos de whatsapp que a polícia federal já tem inclusive algumas delas já foram liberadas pelo supremo tribunal federal sigilo em que ele chamou os militares que não quiseram aderir ao golpe de traíras e a mesma coisa ele tá falando aqui porque meu querido minha querida só vai nessa manifestação do dia 25 de fevereiro se é que vai ter essa manifestação depois dessa questão das torcidas organizadas estarem presentes também se as torcidas organizadas realmente forem não vai ter manifestação não querido não vai não André não vai não não vai ter manifestação política nenhuma vai ter uma grande manifestação futebolística mas manifestação política e se virar moda de não aceitar mais usar a camisa da seleção brasileira as torcidas organizadas pra mistura com política eles vão ter que mudar a cor de verde e amarelo vão ter que colocar a cor do desespero qualquer outra cor e não vai ter não mas o que que eu quero dizer com tudo isso Bolsonaro tá sendo burro nossa André tá sendo burro porque Bolsonaro tá antecipando situações que o Supremo não ia adotar por agora que é a sua prisão não ia André não ia mas pode adotar só porque ele vai fazer uma manifestação não será só uma manifestação se essa manifestação ocorrer meu querido Silas Malafaia vai estar lá e vários outros golpistas estarão lá o empresário da fé Silas Malafaia que já até pagou ali segundo a CNN um trio elétrico quem é que vai segurar a boca desse povo muitas pessoas que não poderiam estar nessa manifestação porque estão de tornozeleira eletrônica tem restrições de não participar de atos com cunho golpista e quando eles pegarem o microfone e for ali discursar terão teor golpista sim falarão contra o Supremo Tribunal Federal não será uma manifestação para Bolsonaro se defender como ele colocou nas redes sociais convocando as pessoas para o dia 25 será uma manifestação de ataque ao Supremo Tribunal Federal especialmente ao TSE ao Alexandre Moraes não tenha dúvidas disso não obstante acredito que Bolsonaro vai adotar uma postura de pobre coitado lascado perseguido mas mesmo assim ninguém segura a língua de ninguém Bolsonaro não segura a língua dele Silas Malafaia é dominado pela língua quando pegarem o microfone e começarem a discursar serão discursos de teor antidemocrático uai André só porque está atacando o Supremo e o TSE o Alexandre Moraes é antidemocrático depende se fizerem afirmações que não são verdadeiras porque não tem provas como por exemplo Bolsonaro falou que o TSE é que deu a vitória nas urnas para Lula disse que Lula não foi escolhido pelo povo mas que o TSE e o STF que organizou tudo para que Lula ganhasse ele falou isso se ele fala isso e não tem provas ele está atacando uma instituição democrática e consequentemente a própria democracia essa é a situação criticar meu querido você pode criticar você pode vir você pode criticar você pode discursar você pode falar se você tiver provas você pode afirmar agora se você não tem provas e afirma que fulano ciclano beltrano organizou um golpe no Brasil em que as urnas eletrônicas estavam fraudadas em toda aquela situação e nunca apresenta prova nenhuma de nada insupla as pessoas contra a democracia contra o sistema eleitoral isso é golpismo isso é crime quanto que eu reitero o gado a bucha de canhão daquela senhora que eu acabei de te mostrar ela pegou 17 anos de cadeia saiu agora Alexandre de Moraes deu o voto para mais 15 pessoas que estavam no 8 de janeiro mais 15 de penas de 14 a 17 anos ela pegou 17 porque acredita nesse tipo de discurso golpista mentiroso cheio de fake news cheio de desinformação cheio de ódio de ameaça e de crimes porque confirma e fala situações das quais não tem prova nenhuma contra o sistema eleitoral contra as urnas contra o Supremo Tribunal Federal e contra o TSE e será novamente uma reunião e um evento não de defesa mas de ataque e golpista e com um monte de gente tornozeleira eletrônica em decorrência do dia 8 de janeiro que nem nesse evento poderia estar e quem que vai barrar uma torcida organizada porque o Supremo está fazendo o serviço dele a Polícia Federal está fazendo o serviço a Procuradoria Geral da República está fazendo o serviço só que é demorado e tem que ser por quê? para que não haja injustiças para que de fato de verdade as medidas sejam executadas a partir de provas concretas que é o que a Polícia Federal está indo atrás para entregar tudo para o Supremo que o Supremo passa para a Procuradoria Geral da República para que faça as denúncias pertinentes e os processos consequentes só que Bolsonaro com essa ação pode-se entender que ele está tentando intimidar a Justiça e obstruir o trabalho da Justiça e da Polícia Federal e isso é um dos requisitos para prisão preventiva então Bolsonaro está adiantando uma situação que não precisaria ocorrer por agora mas pelos atos dele isso vai acabar acontecendo e não será responsabilidade da Polícia ou do Supremo ou da Procuradoria Geral da República que é tudo comunista não é porque próprio Bolsonaro volta com esse tipo de ação golpista com evidências e consequentemente com consequências consequências legais e jurídicas inclusive uma coisa eu vou dizer meu querido a Polícia Federal de hoje não é a polícia sequestrada para um projeto ditatorial de governo como de Bolsonaro fora a Procuradoria Geral da República hoje não é mais aquela que só engavetava situações de Augusto Aras Lindor Araújo Paulo Gournet não é Aras Gournet não é Aras coloque assim Gournet não é Aras e o Supremo Tribunal Federal todas as decisões de Alexandre de Moraes em relação a tentativa de golpe todas as decisões dele de Alexandre de Moraes estão sendo confirmadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal dos 11 ministros só dois tem discordado de Alexandre de Moraes Nunes Marques e André Mendonça bolsonaristas que foram colocados por Bolsonaro como ministros do Supremo Tribunal Federal dos 11 ministros só dois não estão de acordo com Alexandre de Moraes todas as decisões de Alexandre de Moraes passam pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e eles confirmam inclusive André Mendonça e Nunes Marques tem suspeitas que eles participaram com Bolsonaro de reuniões com teor golpista e a Polícia Federal está atrás disso se for verdade isso André aí sim caberá impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal organizado pelo Senado Federal aí sim existirá um fato determinado em que poderá caber impeachment organizado pelo Senado de um ministro do Supremo Tribunal Federal vocês percebem que tudo está conurbado tudo está ligado e entranhado e é esse rolo esse rolo golpista que a Polícia Federal está puxando fazendo um nó aqui puxa a linha vem outra linha aí puxa aqui vem outra linha que nem esperava e a coisa vai se abrindo e as coisas serão reveladas como disse Sérgio Bittencourt o advogado de Mauro Cid houve uma tentativa de golpe que só não houve o golpe porque o comando das forças armadas nem todos nós sabemos Almir Garnier que o diga o almirante da marinha porque os comandantes das forças armadas não aceitaram quem disse isso advogado de Mauro Cid em entrevista a Band News e o que que eles tem pra dizer em relação a Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes é impedido Alexandre de Moraes é suspeito Alexandre de Moraes é vítima como que Alexandre de Moraes é vítima e julgadora ao mesmo tempo balela isso é desinformação isso é uma meia verdade que é uma mentira bem contada o código de processo penal diz que um juiz será suspeito ou impedido se o ato fato que deu objeto a investigação refere-se a qualquer situação que envolva o juiz não aconteceu em relação a tentativa de golpe a tentativa de golpe é contra a democracia no curso da investigação é que apareceram situações em que eles tentariam contra a vida de Alexandre de Moraes que eles tentariam contra a liberdade de Alexandre de Moraes prendendo-o e um outro grupo até falando em matar Alexandre de Moraes mas isso foi a posteriori durante o curso das investigações se não seria muito fácil tem um juiz que está me julgando o juiz é o cão o juiz é o cão eu quero sair fora desse juiz porque eu sei que o bicho é ruim aí eu vou lá e ameaço o juiz eu ameaço o juiz de morte pronto eu consigo afastar o juiz do meu julgamento porque ele se tornou suspeito porque durante o curso da investigação do processo eu ameacei ele deixa de ser idiota ô mané se for durante o curso não dá suspeição não dá impedimento não tem que ser a causa ensejadora aqui ó tem que ser a causa ensejadora antes mesmo da investigação vou te explicar bem direitinho suponhamos que eu ameace o juiz eu ameacei o juiz aí abriu um inquérito policial para investigar e esse juiz é que vai me julgar o que eu ameacei aí não pode aí ele impedido aí não pode mas suponhamos que eu ameacei Joana eu ameacei Joana aí começou a investigação aí chegou o juiz aí eu ameaço o juiz também eu sou brabona ameaço o juiz exemplo viu gente ameaço o juiz aí o juiz vai ser suspeito porque eu ameacei o juiz o juiz vai ser impedido porque eu ameacei o juiz durante o curso do processo tá fácil demais pro bandido então ô bandido ameaça o juiz aí que é o juiz ruim linha dura ameaça ele que aí vai sair do processo bate catar aí vem Rogério Marinho Flávio Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Carlos não Carlos Bolsonaro não porque Carlos Bolsonaro não fala muito porque ele tem medo de perder as estribeiras bom aí vem todo mundo e falar que Alexandre de Moraes é suspeito Alexandre de Moraes é suspeito Alexandre de Moraes é impedido como como que a mesma pessoa que é vítima pode julgar um caso o que que é isso André é uma meia verdade que é uma mentira bem contada só que aqui não cola não viu Jacaré não é assim não e vocês sabem que não é assim o pior de tudo é isso é a má fé e a manipulação a partir da desinformação ou do desconhecimento das pessoas má fé pra manipular as pessoas isso pra mim é o pior de tudo e eu fico assim ó revoltada com isso e sabe o que que é pior que as pessoas não sabem nem explicar isso você vê CNN ninguém explica isso você vê a Globo ninguém explica isso você vê lá ninguém explica isso aí fica parecendo que os caras têm razão porque só mostra isso aqui ó é porque como que o juiz que é vítima pode julgar a situação só mostra isso e ninguém explica fica até parecendo que todo mundo quer que as pessoas achem que é isso só que aqui não Jacaré aqui a gente fala quem gosta fica ó quem não gosta já pode ir embora e tá tudo bem tá tudo bem e não se preocupe não se preocupe se você não deve nada meu querido não se preocupe papai lula cuida faz o L viu meu querido minha querida muito obrigado pela sua presença sapiência resistência se cuida até a próxima live tchau tchau tchau